Meu nome é Sibélia, eu sou facilitadora de arte, feltro e fuxico aqui no Espaço Selga, todas as quintas-feiras, de 1 às 4 e de 4 às 7. Hoje nós vamos elaborar um móvel para enfeitar o quarto do bebê. O móvel é esse aqui, o nome de bebê é Lucas e no terminal dele tem um leão. Esse bichinho aqui é a escolha da mamãe que vai valer, né? Eu coloquei um leãozinho, mas a mamãe pode colocar uma boneca, né? Pode colocar um outro bichinho que ela goste mais e que seja o tema da decoração do ambiente do quarto do bebê. Pra elaborar essa peça, nós vamos precisar de feltro em dois tons, alã, meadas, miçangas, laço, argola, fita e enchimento. Então, nós vamos começar a trabalhar o móvel. Nós já temos aqui, depois de transferido do molde para o feltro, nós já temos aqui as peças cortadas. Ó, nós temos aqui o corpo, a juba, a cabeça e as orelhas. Então, nós vamos agora entender o porquê de determinadas coisas. Tipo, essa parte aqui, ó, da orelha, né? Que é essa parte aqui na orelha na peça. Nós vamos colocar uma cor diferente pra simbolizar aquela parte que fica na orelha do animal que entra pra dentro do ouvido. Essa parte aqui, nós vamos trabalhar um ponto chamado ponto fantasia, que ele é assim. Ó, você vai fazer um ponto reto, ó, vai sair com a agulha novamente à frente, depois do espaço. Vai inclinar um pouquinho a linha pra sua direita, saindo com a agulha no mesmo lugar. Inclinando a linha novamente um pouco para a esquerda. Saindo à frente no espaço e fazendo novamente um ponto reto. Isso repetidas vezes até você fechar a decoração da parte que você está fazendo. Isso nada mais é do que fazer uma coisa diferente, pra não ser só aquele ponto caseado ou o pontilhado, né? Então, todas as peças que a gente faz para decoração infantil, nós temos que elaborar com alguma coisa diferente pra chamar um pouco a atenção, né? De quem vai visitar o bebê. Então, aqui, ó, nós já terminamos a parte, ó, que é a parte da decoração dessa outra cor de marrom. Então, nós vamos colocar aqui, ó, juntas. E vamos começar o caseado em si. Que é o caseado que nós vamos unir as duas partes. Por que que a gente faz primeiro essa parte aqui, ó? Pra quando você fechar a orelha, ter um acabamento, ó. Aí, não aparece nada de pontinha aqui atrás. Ficou todo escondido aqui dentro, ó. Tá vendo? Os pontinhos. Então, por isso que a gente vai começar a casear as duas peças juntas. Lembrando sempre que o feltro é um excelente material pra trabalhar. Desde que a gente faça com carinho, com cuidado. E observe alguns detalhes. Exemplo. O feltro você não pode cortar, ou riscar, ou costurar, sem que ele esteja com a parte alfinetada. Como ele é um tecido não tecido, né? Que ele é um TNT, eu já repeti aqui várias vezes. Ele é poroso. Então, assim, ele... Você vai fazendo o ponto e ele vai mudando de direção, se ele não tiver com o alfinete. Se você não alfinetar, no final que você elaborou a sua peça, um lado tá perfeito e o outro não está. Então, aqui, ó, nós vamos casear, tá vendo? Formando isso aqui. São a parte da orelha que a gente vai trabalhar depois aqui na cabecinha dele. Essa parte aqui também, que vai representar o focinho, né? Que é essa parte aqui, ó. É essa que nós vamos trabalhar agora. Primeiramente, nós vamos trabalhar o mesmo processo, que é o ponto fantasia. E depois, você vai fazendo o pontinho V. A gente procura manter o tamanho, distância do ponto, pra que a sua peça fique bem original. Ó, então, depois que você faz tudo isso aqui, ó. O processo é o mesmo que a gente fez na orelha, que nós vamos fechar as duas partes. Antes, porém, né, de fechar a cabecinha do leão, nós vamos fazer bigode e olhinho, os cílios... Pra que o acabamento fique todo aqui atrás. Hoje, nós estamos trabalhando, assim, mais um motivo voltado pra decoração... É... Do quarto do bebê. Então, aqui nós terminamos. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que é o bigode, a boca, né? Pra vocês terem uma ideia de como ele é feito. Eu vou mostrar com essa linha aqui, que aí vocês vão ter uma ideia, que ela é um pouco mais escura. Como nós vamos colocar um narizinho, que é um botão, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar os olhos dele. Os olhos de bichinho é sempre bem próximo do nariz. Então, nós vamos usar esse botão aqui, ó. Esse botão, que ele já é um narizinho de bichinho. Aí, nós vamos colocar no meio da peça e nós vamos centralizar os olhos, ó. Aí, você marca, tá vendo? E aqui, ó, nesse miolinho aqui, é onde nós vamos fazer a marca do bigode e da boca. Começando tudo aqui atrás, porque nós temos o apoio depois da outra peça. Então, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. É um ponto reto pra cá. Ó. Um ponto reto pra cá. E um ponto reto mais abaixo. Voltando a agulha sempre naquele pontinho que você marcou anteriormente. Aí, vai vir pra cá outra vez, outro ponto reto. Novamente aqui. E o último aqui. Aqui, nós fizemos, simulamos o bigode. Ó, se você colocar, tá vendo? Foi simulado o bigodinho. Ó. Esses aqui que nós fizemos. Agora, nós vamos simular a boca. Hoje, nós estamos trabalhando com meada, porque é uma peça pequena. Nós podemos usar a meada e podemos usar também a linha de pês-ponto, que é uma linha mais fina pra gente trabalhar peças menores. Aqui, ó, nós vamos simular a boca. Então, nós temos necessidade de ter uma linha um pouquinho mais grossa. Que quando nós colocarmos lá, ó, né, um ponto reto, ela tem necessidade de aparecer um pouquinho mais. Ó. Aí, você passa duas vezes pra marcar bem a boca. Você coloca o nariz, ó. Ele vai ficar assim. Que aqui, nós já temos uma pronta. Ó. Ela vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Bigode, a boca. E agora, é só a gente colocar aqui o nariz. Ó. Que a carinha dele está pronta. Aqui, nós fizemos, ó, com linha preta, né? Nós fizemos a sobrancelha, que eu vou mostrar pra vocês como ela é feita. Nós vamos colocar essas duas miçanguinhas pretas, duas bolinhas, que é, que são os olhos. Nós vamos precisar de uma linha forte, né? Doas vezes, pra gente poder prender bem essa bolinha, pra ela não ficar solta. Porque toda criança, quando vê um bichinho pronto, a primeira coisa que ela faz é ir nos olhos e no nariz. Então, essas duas peças tem que estar bem presa, pra não acontecer um acidente, né? Da criança tirar do lugar e a gente ter problemas depois. Aí, você faz um arremate aqui dentro. E agora, eu vou mostrar como que você vai fazer a sobrancelha. Eu tô mostrando com uma linha um pouco mais grossa, pra você ver como é feito. Então, você vai na direção aqui do cantinho do olho, ó, do cantinho do olho. Você vai entrar com a agulha. Vai inclinar um pouquinho a linha, assim, ó. E você vai enfiar a agulha aqui e direcionar ela um pouco para o outro lado. Inclinada também a agulha, pra que o ponto fique, ó, a primeira parte da sobrancelha. E a outra parte, ó, você vai enfiar a agulha no mesmo buraquinho. Ó, então, ela vai ficar assim, ó. Você vem no outro lado, na mesma direção, né? Tentando sempre a mesma altura. Ó. Inclina um pouquinho a linha pra cá. Enfia a agulha também um pouco inclinada pro outro lado. Pra você fazer a outra parte da sobrancelha, ó. A colocação da orelha, né, depois de pronta, antes de casear, você vai introduzir ela aqui, ó. Vai alfinetar e casear todo com o enchimento. E depois, ela vai ficar assim, ó. Aqui você já fez, colocou o focinho, já fez o bigode, a boca, já colocou os olhos, a sobrancelha. E também já colocamos aqui as duas orelhas. Depois de todo caseado, essa peça fica assim. Então, aqui, ó, nós temos o corpinho. Que também não tem muito segredo, né, com relação à procedência de como fazer o corpo. O inicial é assim, ó. Você começa aqui e vem caseando aqui essas partes que são as mais difíceis pra gente trabalhar o enchimento. Depois dela caseada, tá vendo? Ela fica assim. Então, você vai deixar o espaço pra enchimento aqui. Você começou aqui e vai parar aqui. Por quê? A sua mão precisa entrar aqui dentro, ó. Pra você colocar o enchimento. Então, se você fizer o caseado aqui primeiro, fica mais fácil pra você preencher esses espaços, que são os pés. Depois dele cheio, você termina o caseado e a peça vai ficar assim, né? Esse aqui é o corpo do leão. Então, nós já temos a cabeça e o corpo. Aqui, nós temos a juba. E pra esse tipo de trabalho, né, que nós vamos fazer aqui, que é o móbile, nós temos um processo pra colocar essa juba. Primeiro, você vai cholear, né, um pedaço e deixando o outro em aberto pra você enfiar o corpo dentro. Por quê? Pra ele ter um acabamento perfeito, porque ele vai ficar pendurado, ele vai ficar girando. Então, ele tem que ter um acabamento melhor. O chuliado é um pequeno pontinho que você faz transversal, ó. A volta dessa peça toda, até chegar no exato lugar onde você quer colocar o corpo. E nós vamos colocar aqui, pra você ter uma ideia do que que eu estou falando. Ela vai ficar aqui em aberto e você vai enfiar o corpo aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui nessa direção, ó. Aqui atrás, ó, some. Porque se você pegar o corpo e colocar aqui, vai ficar esse acabamento aqui, ó. Então, pra uma peça que vai ficar girando, não fica um acabamento muito bom. Por isso, nós vamos prender esse corpo aqui, ó. Então, já que nós prendemos aqui a peça, pra gente saber até que altura que nós vamos fazer o restante do ponto. Você vai chulear até você chegar bem próximo ao corpo. Porque nós vamos usar o mínimo de cola aqui nesse pedaço aqui. Então, lembrando que esse ponto aqui que nós estamos fazendo é o chuleado. Ele sendo feito delicadamente, quase nem aparece. Aqui, ó, nós vamos dar final, né? A peça que nós já costuramos até aqui, a juba, ó. Esse restante aqui, nós vamos usar depois um pouco de cola quente, pra segurar aqui. Aqui, ó, nesse espaço, nós vamos usar a cabeça. Que ela vai entrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela vai ficar assim, ó. Então, agora, nós vamos começar a parte praticamente já terminado, né? Está o nosso leão. Então, nós vamos fazer agora a parte do nome, que é essa parte aqui, ó. Né? Então, o que que foi feito aqui nessa parte? Nós precisamos dessa argola, né? Com um pedaço de fita. E esse pedaço de fita, eu coloquei aqui, da seguinte maneira. Ó. Eu enrolei várias vezes aqui. Ó. Coloquei um pingo de cola. Né? Segurou, ó, tá aqui. E eu dei início à amarração das miçangas, né? Que nós estamos usando aqui. Então, como foi feito? Essas miçangas, elas têm um buraco maior aqui, ó. Tá vendo? Aí, então, a fita passa com facilidade. Ó. Você vai colocar quantas miçangas você quiser. Não tem necessidade de ser esse modelo aqui. Você pode colocar outro modelo também, né? Fica a seu critério. Quando você colocar aqui, pra ela não ficar descendo, porque ela tem essa parte aqui, esse buraco grande. Quando você chegar na última peça, você vai passar de novo aqui dentro. Ó. Colocou no lugar, segurou, aí vai entrar a parte do alfabeto. Que é feito da seguinte maneira. Olha, as letrinhas vão estar cortadas, né? E você vai casear todas elas aqui, já na fita. Aqui, nós já começamos, né? Já tem duas letras caseadas e já colocada na... com a fita. Qual é o processo? Você vai pegar a letra, ó. Ela está em aberto, ó. Tá vendo? Ela está em aberto. Você vai prender com o alfinete aqui, logo no início, pra ela não sair do lugar mais. Você vai casear com essa fita aqui dentro, ó. Ela vai ter que passar aqui. E você vai casear. Procurando que a fita entre aqui dentro da letra, né? Bem certinha. Então, assim, ó. Dessa maneira, você vai colocar a fita. Vai prender outra vez aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó. Tá vendo? Na parte de baixo da letra, você vai prender de novo a fita. Pra ela não sair do lugar até você casear. Como nós já caseamos aqui, ó. Tá vendo? A letrinha U nós já caseamos. E ela foi... ficou presa. Então, aqui, nesse detalhe de como prender a fita. Ela é dessa maneira, ó. Tá preso ali, não é? Você vai entrar com a agulha aqui por dentro, ó. E nós vamos começar o caseadinho. Mas, o primeiro ponto que você fizer, você já tem que enfiar a agulha e prender a fita junto com o feltro aqui, ó. Nesse canto. Porque, senão, quando você tirar o alfinete, ela já sai do lugar, ela vai deslizar. Então, o primeiro ponto já segurou a fita e o feltro. Nós vamos para o segundo ponto, também, segurando o outro lado da fita. Juntamente com o feltro. Então, prendemos aqui, né, o início da fita, já presa, nós vamos dar continuidade ao caseado. Que agora, nós vamos fechar a letrinha. O ponto. Por que que nós estamos usando a meada? Por ela ser uma linha mais delicada, aí, o seu trabalho também vai ficar mais delicado. Porque a peça é pequena, e se nós colocarmos uma linha muito grossa, vai chamar a atenção o quê? A linha, o ponto, e o nosso objetivo é chamar a atenção pra toda a peça, não para o ponto que você usou. O ponto tem que ser pequeno, não pode ser um ponto grande. Porque todo o trabalho que você vai fazer, o seu ponto tem que ser de acordo com o tamanho da peça que você está trabalhando. Peça pequena, ponto pequeno. Peça maior, um ponto maior. Não muito grande, mas um pouco maior. Porque, na realidade, tudo que agrada na peça bem feita, é o acabamento. Se você trabalhou com um bom acabamento, o ponto bem feito, né, um acabamento não atrás nem à frente, assim, com muita linha sobrando. Então, isso tudo agrada aos olhos, né, de quem está vendo o seu trabalho. Então, aqui nós já estamos quase chegando na outra ponta da fita. Que o processo é a mesma coisa que nós fizemos no início. É só pra vocês terem uma ideia de como você pode fazer a peça usando a fita. Ó, né, aqui nós já aprendemos, ó, três letrinhas, tá vendo? Elas já estão presas. E aqui tem duas ainda, né, que a gente vai casear. E aqui, ó, é o processo de como enfiar aqui a fita. Que você, pra enfiar essa fita aqui, você já pode, estando com esse material aqui pronto, com essa parte pronta, Você faz assim, ó, você pega a juba, né, que ela já está um pouco já alinhavada. Antes de você fechar, você passa a fita aqui dentro, ó. Vendo, ó, você vai enfiar a fita aqui dentro, ó. Aí, você vai fazer a mesma coisa, né, vai prender aqui, ó, com o alfinete, né? Ó. E aqui, vai enfiar o corpo. Aqui entra o corpinho, né, a fita já está lá, ó. Então, depois você corta lá, tá vendo? Ó, é esse o processo que nós vamos fazer aqui, ó, agora pra fazer o termo. Então, nós já temos aqui... Nós já temos aqui o alfabeto e temos o bichinho pronto. Então, nós vamos pegar o bichinho, né, que no caso aqui nós colocamos o leão. Nós vamos passar aqui a fita. Então, nós já colocamos a fita aqui dentro, não é isso? Ó. Aí, você vai medir aqui a altura. Né? Que aqui é a última letra do alfabeto. Você vai medir a altura. Você vai prender aqui com o alfinete pra ele não sair mais do lugar. E aqui atrás, que é onde a fita vai sair, você vai dar uns pontinhos. Aqui, ó. Bem aqui no corpo dele, ó. Você vai dar uns pontinhos, né, pra ficar preso aqui e não sair mais. Então, não precisa muito, porque a gente vai usar cola quente. Então, ele vai ficar bem preso aqui, ó. Né? Então, agora, nós já estamos aqui, ó. Já fizemos toda essa parte. Agora, nós vamos, já colocamos aqui, já prendemos e vamos virar aqui pra... Pra gente começar a parte final. Nós vamos usar um pouquinho de cola quente. Esse pouquinho de cola quente é pra dar segurança aqui no trabalho. Ó. É pouquinha cola mesmo, não é muita, não. Né? Aqui, na frente também, um pouquinho de cola. E agora, nós vamos colar. Nariz. E vamos colar aqui. Aí, nós vamos colocar a cabecinha dele. Aqui. Pressiona um pouco. Aqui. Agora, vem a gravata. Sempre com pouca cola, pra não aparecer. Né? E aqui tem o rabinho dele, que tá aqui, ó. Esse rabinho é uma tira, tá vendo? E dois pedacinhos, uma cor diferente, né? Que nós trabalhamos a juba e a orelha. Aí, nós vamos passar um pouquinho de cola, ó. Só um pouquinho de cola. E vamos colocar uma parte. Segurou, você vira outro pouquinho de cola. E vamos colocar a outra parte. Depois, né? Que ela colou aqui. Nós vamos, com a ponta da tesoura, simular uns cabelinhos da ponta do rabo do leão. Ó, aqui, ó. Ficou tipo, como se tivesse o cabelinho do rabo do leão. Como que nós vamos colar isso ali? Nós vamos colar da seguinte maneira. A gente vai colocar um pouquinho de cola aqui, ó. Vemos aqui e pressionamos um pouquinho. Então, ele vai segurar. E ele vai ficar assim. Então, aqui nós temos a argola, as miçangas, o nome e o leão. Faltou eu mostrar o cabelo. O processo da montagem do cabelo. Você pega a lã e vai enrolar nos seus dois dedos, um pouquinho entreaberto, assim, ó. Umas oito voltas. Corta. Coloca o meio, bem certinho. Com o fio, né, desfiado, você vai amarrar aqui, ó. Tem também um outro fio que a gente pode usar aqui. Aí, você marcou o meio, você vai dar o nó. E pronto. Agora, nós vamos organizar aqui e cortar os cabelinhos, né? Aí, você ajeita um pouquinho. Nós vamos colar, ó. Isso aqui no alto da cabeça dele, ó. Aqui. Está finalizado a nossa peça que hoje foi o móbile, né? Com um leãozinho para enfeitar o quarto do seu bebê. O nome escolhido foi Lucas, mas você vai colocar o nome do seu bebê. É, espero que vocês tenham gostado da ideia. E eu estou aqui todas as quintas-feiras, no Espaço de Artes Selga, dando o curso de Arte, Feltro e Fuxil. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti